E a notícia de hoje é uma notícia que mexeu muito comigo. Vem lá de Curitiba, do bairro Pinheirinhos. No bairro Pinheirinhos tem uma escola municipal Piratini. E na escola municipal Piratini tem uma menininha de 8 anos. O nome dela não foi revelado. O que aconteceu com essa menina? Os professores começaram a ver que na hora do recreio, ela não lanchava direito. Guardava biscoito, guardava o pão. E foi guardando. Começaram a seguir essa criança para saber o que estava acontecendo. Descobriram que ela mora com os avós. E os avós estavam passando fome e ela também. E ela estava então alimentando os avós com o resto da merenda escolar que ela buscava lá na escola. E aí o conselho tutelar foi comunicado pela escola, pela escola municipal Piratini. A professora, a professora Cristiane, viu isso tudo, ligou. E aí o conselho foi lá, pegou a menina, levou a menina para o conselho. E os avós então não têm mais a guarda da menina porque não estavam conseguindo alimentá-la. Pelo contrário, a menina de 8 anos ia para a escola para conseguir alimentar os avós. Uma história tão triste como essa, se passar em uma cidade como Curitiba, num país como o nosso, onde Deus tem prosperado e tem abençoado, parece coisa do interior da África. Mas tem acontecido, sim. Muitas pessoas têm sofrido. E não é preciso a gente ir muito longe para conhecer pessoas que estão vivendo coisas da Idade Média. Pessoas que não têm o que vestir, pessoas que ainda não têm o que comer. Há muito ainda para ser feito. Em Mateus 25, Jesus conta a história de como que vai ser o final do mundo. Ele vai dividir as pessoas em dois grupos. E ele vai dizer para um dos grupos assim, olha, eu tive fome, você não me deu de comer, eu tive sede, você não me deu de beber, estava preso, estava doente, você não me visitou, eu estava lá cheio de problemas, você não me deu ideia nenhuma. E ele vai dizer para esse povo, ó, vocês vão para o inferno. Ah, Senhor, quando é que nós não fizemos isso pelo Senhor? E a Bíblia diz que Jesus responde assim, quando vocês não fizeram para um desses pequeninos. Eu queria que você alertasse, abrisse seu coração, que nós temos pessoas do nosso lado, precisando tanto, sofrendo tanto. Muitas vezes a gente fica assim, Deus me envia lá para a China, me envia para a Índia, Senhor, porque é mais glamuroso, né? Ah, eu queria ir para o Haiti. A igreja tem que cuidar das pessoas localmente e globalmente. Nós temos que cuidar do vizinho, temos que cuidar da pessoa distante. Outro dia eu descobri que uma pessoa que mora ao meu lado, estava sofrendo muito de uma coisa assim tão simples, que eu pude ir lá e ajudá-la. Você sabe o que é o mais trágico dessa história? Quando foram entrevistar os avós, dizendo, o que vocês estão sentindo? Porque agora levaram o conselho tutelar, levou, acolheu a sua netinha. Sabe o que os avós disseram? É, a gente se emociona. Disseram assim, eles podiam acolher a gente também. Podia pegar eu e a minha esposa e nos levar para lá, para o abrigo, porque agora, sem a nossa neta, nós não temos o que comer. Isso acontecendo no Brasil, hoje, de hoje. Quem sabe você está terminando o dia dizendo, eu estou tão triste, tantos problemas, mas eu estou desconfiado que tem comida aí na sua mesa. Eu estou desconfiado que tem um edredom para você dormir. Eu estou desconfiado que você tem alguma coisa aí pela qual você pode louvar ao Senhor. Além de fazer diferença na vida de alguém, seja grato por aquilo que o Senhor tem te dado. Então, vamos lá.